Cadê as mãos? Como Jesus me salvou Tinha pecado demais Mas ele me perdoou Quando me olham duvidam E dizem que não sou eu Eu digo Cristo me amou E um velho homem morreu Foi seu amor Foi seu amor O que é que foi que ela vinha? Foi seu amor 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 No mundo eu não achei Um grande amigo a ser Que não olhou meus defeitos E não se esqueceu de ver O que é que foi? Foi seu amor Foi seu amor Foi! Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Quero ouvir Foi seu amor Oh, mana Foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor Vai, foi seu amor O que é que foi? Foi seu amor Foi seu amor